Olá! Vejam os novos filmes infantis brasileiros que estamos lançando em nosso canal. O Melhor Som do Mundo é um filme delicado e original que narra a busca de Vinícius pelo som perfeito. A roupa nova do Papai Noel conta como um grupo de crianças salva o Natal depois que o Papai Noel decide não vir ao Brasil por causa do calor. Nham Nham, a criatura, revela como uma criança aprende a lidar com situações que parecem terrivelmente assustadoras. Em H2 Hobby, um cachorrinho sugere que os amigos não precisam ser exatamente iguais a gente. Arthur vive uma grande aventura que sempre preocupa os pais em Dourado. E em Bola de Trapos, veremos uma história de solidariedade entre crianças. Todos os filmes estarão disponíveis gratuitamente aqui no nosso canal do YouTube, sempre às quintas-feiras. E o melhor, nas suas versões acessíveis, com libras, audiodescrição e legendas. Acesse www.filmesquevoam.com.br e inscreva-se no YouTube Filmes Que Voam.